José Victor Pietro falou, salve Kevin, manda um salve pro Zé da Marambaia e fala... Ô Zé da Marambaia! Salve, cara! Marambaia deve ser bololô lá na gíria dele. Ai, Marambaia é um bairro lá de Belém também, eu morava lá. E fala pro Bisnaguinha me pagar logo, e se der também... Aí, ô caloteiro, paga o cara! Não, paga não, fica devendo TK lá mesmo, paga o cara. Ô, você tá devendo TK mesmo? Tô, e não vou pagar. Ele falou que é 35 mil. Tanto que eu divulguei ele, viado, tá tonto? Tanto que eu divulguei ele, eu já comprei 10 carros dele, aquela Lamborghini lá, metade é minha. Se for falar aqui, ele sabe. Tanto que não divulgou ele, viado, tá tonto? Ele falou que você deve ter... Um milhão no story. 35 mil pra ele. É 35? Você tá devendo? Não vou pagar, tá, TK? Dá mais agora pra fazer mil. Esquese dourado, nunca vou ter carros! E ainda comprei o carro em outra loja, tá? Mas tá muito caro. Tá acima da tabela? Amanhã, lá é pra fazer... Ele cobra já o story dele e já o nome da loja. Esquece, mas você é meu amigo. Tipo, tipo, futebol, vamos que vamos. Olha aqui quem tá falando, não vou te pagar. Não vou, ele sabe que eu não vou. Devo ou não nego, eu pago quando quiser. Esquece. Amiga pra isso. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.